Uma fuga em massa. Moradores de regiões afetadas pela erupção do vulcão Semeru, na Indonésia, fogem desesperadamente da enorme nuvem de cinzas. Estamos fugindo de Kurakobokan, no norte. Estava muito escuro lá. Não conseguíamos ver nada. Só queremos fugir da nossa aldeia. As autoridades da Indonésia ordenaram neste domingo a retirada de quase 2 mil pessoas e decretaram alerta máximo depois de que o vulcão Semeru, na ilha de Java, entrou em erupção. O Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres Geológicos da Indonésia advertiu que o vulcão permanece em fase de erupção e que a atividade continua muito elevada. Horas antes, a agência havia elevado para nível 4 o alerta do Monte Semeru. Segundo os serviços de resgate, 1.979 pessoas de seis localidades foram transferidas para 11 abrigos. Após os alarmes soarem, o céu escureceu como se fosse noite, com uma chuva de monção que se misturava com as cinzas. As autoridades relataram avalanches de fogo causada por blocos de lava que se desprendiam do cume durante a erupção. Transcrição e Legendas Pedro Negri